E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft. E antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir pra você que tá passando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo porque eu tenho que explicar um negócio muito importante pra vocês galera que eu sei que a maioria de vocês ainda não sabe. Se você assiste o vídeo galera e não deixa o like, o YouTube entende que você assistiu o vídeo, que você não gostou, então por isso que você não deixou like nem dislike. Então ele entende que você não quer mais receber as notificações e ele passa a não te mais enviar as notificações, mesmo você sendo inscrito e com o sininho ativo. Então vamos fazer o seguinte galera, vamos deixar muito like se você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo as minhas notificações, ok? E eu estou aqui pra aquele episódio, pra aquele episódio mais do que esperado por muita, muita gente galera que eu coloquei nesses dias, eu coloquei um... Opa, opa, opa Opa, opa, opa Olha o famoso aí Opa, opa, opa Opa, opa galera, beleza, deixa o like Uh, é isso Cheguei Caramba Olha o outro famoso aí Não, momento histórico Tá vendo? Momento histórico Davi Sleep Iago no mesmo Nossa mano, faz tempo hein? Nossa senhora meu link não Faz tempo É a verdade Faz tempo cara Merece o que é? Muito like Merece muito like E eu tava explicando pra eles galera Porque eu mostrei aí o mod que eu fiz com o Super Omnitrix Super ou não? Com quase com todos os Omnitrix Vocês viram o vídeo que eu fiz? Acho que viram né? Ficou legal? Ficou legal que vocês gostaram? Ficou muito louco Ficou muito louco Os Omnitrix Os Omnitrix E os Omnitrix reversos Eu coloquei tudo Aqui no servidor E E eu prometi pra vocês Que eu Tinha um novo Omnitrix Que 95% das pessoas que estão assistindo aqui Ainda Não Viram Sim Sleep Você já viu esse novo Omnitrix? Eu nunca vi não Mas eu já vi você falando dele hein comigo Davi Você já viu esse novo Omnitrix Que eu montei? Não 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 vejo a hora de ver cadê Mostra aí velho Não Pera aí Pera aí Não Não é assim não Vocês acham que é assim? Eu passei quebrando a cabeça Pra fazer ele Pra montar ele Pra que o pessoal aí de casa goste E vocês já são assim chegando Vá Vamos ver Vamos ver Não É lógico É não é assim não galera Ó Eu tenho aqui Na minha sala ultra secreta Inclusive eu fiz até uma sala ultra secreta Eu coloquei os Omnitrix lá Vamos pegar eles aqui Ó Caramba Ó Nossa Supermintrix Ó Os reversos E os normais Muita gente Caramba Muita gente gostou dos reversos Mas eu quero saber você aí Mesmo que você tenha colocado no outro vídeo Qual você prefere? Os verdinhos Ou os vermelhos? Qual que você prefere? Eu prefiro os verdinhos hein Sabia Davi? Eu prefiro os vermelhos Você prefere os vermelhos? Mas tá até invertido aqui hein Isso aqui ó A roupa dele é verde E ele gosta do vermelho A roupa desse é vermelha E ele gosta de ter alguma coisa invertida aqui Não tem? Eu acho que Eu acho Malvado do vermelhão Que é muito malvado Davi que é malvadão É verdade Ah Davi Você gosta então dos vermelhos né Davi Mas aqui atrás Dessa porta Aqui atrás dessa porta Eu tenho uma surpresa A maior surpresa de todo o tempo Oi Pera aí Pera aí O que que foi? Meu Deus Oi Pera 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 aí Tô ouvindo uns barulhos estranhos Vocês tão Oi Fala Pera aí Pera aí de novo rapidão Fica aí Pera aí Meu Deus do céu Iago Ah eu não acredito Eu não tô acreditando nisso Mas é muito da hora Iago Eu não acredito Eu já muito gostei Eu não acredito que você foi lá ver Calma 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 aí Sai daí Sai daí Sai daí Caramba Comentem se vocês acham como ele ficou da hora Pera aí Sai daí Davi Não Vamos ver Davi Fecha 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 Sai daí Fica aqui Nossa que da Eu gostei Eu gostei também Todo mundo Os dois Você vai dar pra mim Não vou dar pra ninguém É meu É meu E dos meus inscritos Vocês tão escutando Eu não tô Não é muito da hora Não tem como Ó Vamos fazer o seguinte Vocês já viram né Então vamos dar uma nota de 0 a 10 pra eles E eu tenho Uma observação Pra esse novo Omnitrix galera Esse novo Omnitrix Ele consegue pegar qualquer alien De qualquer série do Ben 10 E fazer a fusão deles Vocês acreditam? Não Caramba mentira Sério Qualquer alien Qualquer alien Eu acho que só foi da hora O universo, alien force Do que for A gente pega E consegue fazer a fusão Inclusive Eu A gente vai mostrar isso daqui a pouco Então Davi De 0 a 10 Qual a nota que você dá pra esse novo Omnitrix? Eu dou 20 Ah A gente vai abrir essa porta Mas espera aí Você vai deixar muito like E vai mandar pros seus amigos Ok? Ok? Eu vou deixar muito like Sabia? Vamos deixar muito like Então vou contar 1 2 3 E... Deixou muito like? Então é agora Que a gente vai abrir isso daqui Então vamos lá galera Que... 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 Bora Quem virou o meu Omnitrix? Ó vocês estão bagunçando Olha aqui Que... Na... 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 Eu vou pegar o meu cabeção quadrado lá e virou Olha isso aqui galera O New Omnitrix Hum... O que que vocês acharam dele? Vamos pegar ele aqui Nossa galera Tá... Demais Tá demais Nossa que tal Ele parece uma estrela Ele parece uma estrela né? É muito legal É famoso assim mesmo né velho Não... Famoso... Esse é o Omnitrix dos famosos Então é uma estrela Então vamos fazer Já que vocês dois vieram aqui me ajudar Eu vou emprestar Pra cada um Se transformar Uma vez só O Davi e o Slip Vão se transformar Em uma vez só Ok? Então vamos começar com... O... O Davi Vai O Davi vai começar se transformando Ó Opa Opa Devolve aí ó Acho bom Acho bom mesmo Meu Omnitrix Davi Você pode escolher Dois aliens E se fundir Escolha 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 bem sábio Porque você só vai fazer isso uma vez Ok? Beleza E quando você... Nós vamos contar até três E você vai se transformar Ok? Beleza Então vamos lá galera Pode contar Tá pronto? Tô pronto Então vamos lá É um É dois É três E vai lá Davi Caramba Olha só Caramba Olha que... Olha que maneiro Eu quero também É quem... É quem é esse? É o Enormossauro Não, 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 não Não destrói minha casa não Vem aqui pra fora Vem aqui pra fora Vem aqui pra fora Vem aqui pra fora Eu estou muito forte Eu estou muito forte Vamos deixar de dia Cadê? Cadê? Caramba Você soltou Faz isso de novo Soltou um pum Faz isso Ah Meu Deus Tô limpando a neve Você tá limpando a neve Você tá limpando a neve Caramba Você só faz... Caramba Você é forte Ah, você quebrou tudo Ah não, você quebrou o gelo Ainda bem Ainda bem que você quebrou o gelo Então Você tá rápido Caramba É um Enormossauro Junto com o XLR8 Caramba Que forte Olha Ele consegue até... Caramba Olha que pulão Meu Deus Que pulo Caramba Galera Caramba E aí Você gostou? Você gostou, Davi? Muito louco Então Se destransforma E Passa ele pra cá Vamos lá No 3 você vai se destransformar 1 2 3 E... Se destransforma E passa esse... Sleep Sleep Você trollou ele, Sleep Caramba, galera Que explosão Nossa Bom Agora vai ser a vez do Sleep Vem cá, Sleep Vale quebrar as coisas aí Põe aí Vou trovar ele também Vai Agora vai lá pra trás E no 3 Olha aqui Olha aqui, ó O pessoal vai ter que comentar qual alienígena que ele acha que vou virar Tem que ser 2, hein? Tem que ser 2 Tem que ser 2 Tem que ser 2, galera O que é que ele se transformou? Oh Pera aí Que que é isso? É uma borboleta Cês sabem quem é, galera? É, pera aí Ele tá azul e vermelho Que que... Que que é isso? Volta aqui Volta aqui Maneiro Cadê ele? Mas que que é isso? Quem que é você? Ah É o Friagem Um é o Friagem E Friagem Supremo Dessa, dessa eu não sabia que dava pra você pegar um alien do mesmo tipo e deixar ele Supremo Caramba Olha lá, galera Olha lá Meu Deus Olha aqui, Davizinho Vem cá Fica aqui, Davizinho Ah, não é que você vai me usar como cobai Meu Deus Que demais Oh Boa, 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 boa Você trolou Ele te trolou E você trolou ele Agora, beleza É assim mesmo Agora vai Acabou o tempo O pessoal aí já viu muito E se vocês querem mais vídeo com esse Omnitrix Tem que deixar muito like E dizendo aí que querem mais vídeo com esse Omnitrix Ok, galera? O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado, Davi Muito obrigado, Slip Pela ajuda É nóis É nóis Vocês gostaram? Manda só o Omnitrix aí, hein? Manda só o Omnitrix também Gostei muito, Thiago É isso aí Então vamos ficando por aqui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, galera E falou!